Deus a visão do céu O céu que me domina Luz de uma estrela que ilumina Um coração pobre de amor Teu trovador Chorando as mágoas ao ar Vem aos teus pés Para implorar As tuas graças divinas Consolação e nada mais Deus a anjo do céu Meu protetor Nas alegrias e na dor Sacra do céu A do que entender Nada mais quero Se não poder Para esquecer Alguém que não mais quero ver Visão fatal Que foi meu ideal Mas, oh mulher Pensas talvez Que me enganava Quando a sorrir Tu me beijavas Dizendo só te pertencer A mim somente Até morrer Todas iguais Tu és mulher E nada mais Deus a Deus a Amar no mundo A mais ninguém Deus a Deus a A ti somente Eu quero Bem Deus a Deus a Deus a